Hey guys, tudo bom? E aí galera, a gente vai hoje pra uma festa, só que assim, há muita coisa pra um vlog só pra falar no começo, então vamo lá A gente vai pra uma festa meio que universitária, então já imagina, vai ser uma loucura, vai virar a noite, abre o portão nove e meia E a gente vai chegar mais tarde, né, umas dez, dez e meia, e a festa vai de seis a sete horas da manhã, assim, provavelmente a gente não vai ficar até o final Mas tem muito cantor, tipo, a MC conhecido, cantor conhecido, enfim, vai ser bem legal lá Só que são seis horas, vocês sabem que eu demoro pra me arrumar, vou tomar banho ainda, tenho que fazer meu cabelo, fazer maquiagem, escolher roupa, então assim, não dá tempo Inclusive, o pior dos problemas, não, não é nem esse, é que amanhã, minha sogra marcou um almoço, meio-dia no local Eu não sei como que vai ser isso, a gente vai tá virado, provavelmente, então vou filmar tudo pra vocês, se a gente conseguir acordar amanhã, que tem que tá acordado Vocês vão ver tudo no nosso estado, e é isso, então bora se arrumar, vou pro banho agora, e antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se você ainda não se arrumou, já se inscreve A gente vai fazendo aqui, eu já vou cuidar pra vocês, mas vou pro banho e depois eu volto Gente, seguinte, tomei banho, coloquei... Ah, amor, deixa eu gravar Gente, seguinte, saí do banho, coloquei qualquer roupa, porque provavelmente eu vou me... Ah, Gabriela, você vai me... Coloquei qualquer roupa mais confortávelzinha pra eu me arrumar, porque... Enfim, pra não sujar roupa e tal, minha roupa tá ali atrás, aqui eu vou, as maquiagens tá aqui Eu pensei em fazer... Não sei Nossa, vai... Meu Deus, gente, seguinte, porque dependendo da blusa que eu colocar, da renda, ou a branca ou a preta Depende, porque se for com a branca, eu vou fazer um delineado branco, e se for com a preta, eu vou fazer o delineado preto, entendeu? Se for fazer a maquiagem, e já já vou Gente, seguinte, Gabriela não tá deixando me arrumar, porque tá falando que eu vou passar frio Mas quem tá usando a roupa sou eu, né? Porque dependendo da cor disso daqui, vai ser o delineado, então se for branco, vai ser o delineado branco, se for preto, vai ser o delineado preto Minha base é isso aqui Não sei, uma coisa social Eu não sei se eu prendo ela, eu não sei o que eu faço Mas é porque eu não trouxe nada pra pelo menos não morrer de frio Fazer a maquiagem já inspirada em delineado preto Gente, no meio do processo, fiz, tipo, a base do meu rosto Eu sei que eu tô, tipo, sem nada no olho, mas eu vou fazer a coisa no olho Tô quase pronta A Alexa tá tocando Miley Cyrus e o Gabriel tá jogando E é isso, vou terminar de fazer aqui minha maquiagem E eu vou contando pra vocês o que for acontecendo Gente, maquiagem pronta Preparados pro resultado? Olha isso aqui que eu fiz Eu nem eu sei o que eu fiz Coloquei bastante iluminador, fiz delineado Eu vou dar uma leve arrumada nesse delineado, porque pra mim ele tá diferente desse Fomei embaixo do meu olho de preto É isso, agora eu vou fazer meu cabelo Assim, meu cabelo ele já tá meio ondulado Tipo, não tá liso, sabe? Mas eu quero fazer isso aqui mais forte Só isso De resto, basicamente, tô pronta Eu tô com fome, a gente vai comer antes de dia E ele tem que deixar fora de fazer tic-tac, fazer muita coisa Então, bora Gente, seguinte, eu vou dar o cabelo agora E aí eu vou falar pra vocês como que eu vou fazer Se bem que assim tá muito bonito Mas é que assim, eu vou sair da festa e já vai tá liso Ok, eu trouxe minha secadora Aí eu peguei a chapinha, que inclusive eu não trouxe pro banheiro Mas enfim, vou pentear meu cabelo Porque eu não tô penteada Vocês vão ver, eu vou pentear o negócio pra ficar liso e armadinho Então eu vou passar o meu produtor térmico Gente, avisando, só a seguinte, que são 8 horas Ai, gente, eu tô tão bonitinha Só que assim, eu vou soltar depois pra não ficar tão marcada por ele Mas é isso, então, bora fazer Gente, depois de um tempão, fiz Demorei porque, dependendo, né, cada lado O cabelo era pra um lado, é pro outro O que eu não consigo fazer é a frente do lado direito Eu acho ela bem possível Mas como eu vou ficar muito cabelo assim Não assim, parece que tá horrível Inclusive, o Gabriel pediu comida A gente vai comer antes de ir Porque, né, faz bens Ela tá com muita fome Eu tô com medo, nada dó Porque eu fiz isso aqui, tão bonitinho E agora eu vou soltar tudo Mas eu quero bem naturalzão mesmo Gente, eu vou soltar ainda, tá? Porque eu acabei de fazer, então tá bem quente o cabelo ainda Mas é isso, por enquanto Gente, soltei mais ou menos o cabelo Vou soltar mais depois Mas mais ou menos é isso como que tá ficando O Gabriel já foi descer, aparentemente, pra buscar comida Porque ele não tá no quarto Eu vou mostrar pra vocês a outra opção Que seria se não fosse essa preta Ó, seria... é a mesma coisa, gente Só que branca, tá vendo? Sabe, dia Aí não ia combinar muito, eu acho Essa maquiagem que eu fiz Tá tão lindinha Isso, então Vou contar pra vocês, tem que tirar foto E fazer TikTok E são, acho que umas 8 e meia Mas sim, a gente tem que chegar pelo menos antes da meia-noite Então, tem tempo ainda Olha isso, aqui tem mais luz Gente, dá pra ver de tudo que eu fiz, tá vendo? O tanto de iluminador que eu coloquei O meu delineado Esfumei embaixo do meu olho de preto Aí, gente, vou comer E já voltamos Coloquei essa blusa Nem mostrei, né? Mas coloquei essa blusa Porque ela é mais confortávelzinha Enfim Tô esperando o Gabriel voltar Ele voltou até agora Eu queria mostrar pra vocês Vou colocar a câmera aqui atrás Olha isso aqui Me fala se você conhece um loiro bom desse jeito Que você balança Ele não faz nada Porque ele é bem hidratado De milhões, tá? Olha também que ele tá Isso que ele tá enrolado, tá? Porque ele é bem maior É isso, gente Vou comer porque senão eu comecei a ficar estressada Então, é isso Gente, seguinte Zaza está semi-pronta Esse aqui é o top que eu decidi Que, inclusive, ele fica embolando Eu descobri que ele embola E o Gabriel vai variar de mil Inclusive, eu tirei foto, tá? Então vai lá ver no meu Instagram Se você me segue, segue lá Eu vou dar pra você na minha fotinho lá Gente, eu tô notificando vocês De que eu comecei a me arrumar Era 6 horas da tarde E agora são 10 Aí eu tô, tipo, literalmente 100% pronta O Gabriel foi pro banho agora E ele veio se arrumar em meia hora Enquanto eu me arrumei em 4 horas Mas é pra pra um bom caso, né? É o seguinte, estamos prontos, Gabriel finalmente pronto 20 pras 11 20 pras 11 Vamos pra lá agora E é isso Go to the party E aí, vamos ver amanhã Porque amanhã, como que a gente vai fazer, Lida? Ah, meio dia a gente tem almoço É, meio dia a gente tem que estar lá Tem que estar lá A gente vai ter que estar pronto umas 10 horas Mas enfim, vamos lá Porque a gente vai ter que ter pique aqui Mas é isso, gente Então, vou lá Beijo, não sei como que vai continuar o vlog E aí, Gabriel não quer Que eu vá sim Porque ele fala Ai, vai passar frio Tá chovendo, 17 graus Ela quer sim Gente, a gente junta Pulando Quando tiver 4 da manhã lá Que ninguém mais tiver saco Ou tiver um frio de madrugada Eu quero ver Enfim, eu vou colocar isso no meu bolso Quando eu vou levar o bolso Que eu não sou obrigada Enfim, estamos indo agora E é isso Não sei como que a gente vai voltar o vlog Mas continue Vamos nos separar para o frio de São Paulo, hein? Abre a porta Tá chovendo? Tá garuando, gente Pra melhorar a situação Ah, tem boa Dá pra ficar sem isso aqui Não, não, não Não, não Não, não Nem, tá tranquilo Não sei onde é o problema Tá garuando Não, não, não Ai, que favelado se apaixonou A pessoa fundamental Que falta em mesa Que vou levar em quadro Quando o fulano Deixe a acontecer Quero ouvir vocês aí Mulher, que vejo a mão do pé Eu vou me botar Que eu te prepara Eu vou me botar Levanta as duas mãos pra cima E faz barulho, aê Vem no passeio, aê Vai, 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 vai Um, dois, um, dois, três Nem acreditei quando ela foi no camapá Cifa, tira a foto Cifa, pega Quando eu fui ver já tinha pegado O quarto, a time, mas eu fui pra casa Gente, estamos embora agora Estou levando de roupa Estou levando de roupa Estou levando de roupa Porque está frio Quem está no vulgar? Vamos embora, vamos embora Chega de casa E nós conta mais Gente, eu vou chegar São cinco da matina Olha o dia amanhecendo Lindo Vou contar pra vocês Calam do seu Tacaram bebida Eu falei que eu não queria isso Tacaram bebida Meu cabelo está horrível Eu até aprendi Porque, meu Deus do céu Depois, um cara X começou a seguir a gente Perseguir real Não era nem sem querer Eles estavam seguindo a gente Aí, eu e o Gabriel A gente começou a rodar a festa inteira Pra tentar dar um perdido Conseguimos dar um perdido Mas a gente ficou bem com medo E depois, sem contar isso A gente foi embora A gente foi entrar no carro Que era o mesmo modelo Que o Gabriel pediu Quando a gente entrou Ele falou assim Isabelle É Isabelle? É, Isabelle Não, você não é a gente A gente entrou no carro E quase que a gente foi pra um outro lugar E é isso, gente São cinco da manhã A gente tem que tomar banho E a gente tem que acordar Pelo menos umas dez horas Dormiu umas três horinhas Pelo menos Boa sorte pra nós, né? Oi, gente Não me perguntem como Mas sim, estamos acordados São o que? Onze horas da manhã Às onze e meia, eu acho E eu tô pronta Nem parece que eu dormi Acho que foi o que? Seis da manhã Aí eu acordei às nove e meia E o Gabriel acordou agora Né, bonitão? É, bom! É porque eu demoro Mas eu me arrumar E meu cabelo tava todo molhado Porque eu tomei banho de madrugada Enfim, mas consegui fazer todo o tempo Então, enfim Foi muito legal o show Um menino pediu Um menino em namoro lá A festa ia até Tava às sete da manhã Porém Mas eu fiz a maquiagem Consegui fazer até um pouco Ficou bonitinho Eu tô de camisa branca É, ficou bonitinho Mas é isso, então, gente Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se você é no nosso canal A gente se inscreve Se inscreve e compartilha com os amigos E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau!